E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal River Slow HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora fazer o seguinte rapazadinha, bora reagir as batalhas, só bora hein, vai deixando o like. Tipo um carro e um desmanche, você sabe muito bem, que hoje em você eu vou passar navalha, são dois eixos de chuporte, sorri mano, é maravilhosa, te espanco no ano, arroz até na norte, mas cê vem comigo mano, só porque eu tô preto nasci com azar, eu nunca nasci com a sorte, por isso que agora, eu já vou te explicar que eu tô na pista, eu trouxe veste de diarista, nem com essa beita, eu não sou Real Madrid, eu sou mais Vinícius Junior calando todos a cista. ai, eu gostei do seu verso, eu concordo com você, só que sua boca se cala, porque você deu pala, até porque esse Vinícius Junior, só no Tik Tok que baila, ai, pode parar, cê sabe muito bem, meu mano não vai avante, quando você rima no elegante, percebe que cê nasceu com azar, quando cê caiu na semi contra o Kant, Naquele chute, mano, quem diria? Esse cara acha que faz dores inteligentes Se eu de funk não diria que é maior campeão Ana Rosa quer minha casa, é o otário, não é diferente Você gostou da minha guima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a guima do moleque, eu não gostei, asmei Várias rimas decoradas, por isso que você não avança O seu flow me cansa, você ganhou na minha casa E se eu colei aqui, foi pra buscar minha vingança Até porque isso é fato, vai perder para ouvir um bocado Tem potência demais pra um MC novato É, MC novato, fica isso, eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só se cansa, meu, não te cansa Já que o man que você faz, sei que não sou, então toma água Você veio buscar vingança, mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança, o verso não é bonança É um prato frio, mas o seu apetite quente Eu tomo água e você toma surra, porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta, volta pro berçário Você é melhor do que eu, a sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo nesse cara Com as construções que eu faço, você nunca te faria Então cê vem comigo que eu já faço de improviso Quando cê abre a boca eu só escuto pra te faria Meu mano, eu faço, meu garço, quem sano Cê não escuta o Zéder, eu acho que cê é um Zé O que que tem a ver, Meg, mas é uma câncer, um infantil Se essa vida também é Cê tá ligado, maluco Eu reconheço o seu empoderamento Você tem um Black lindo, mas sua cabeça é vazia aí dentro Cê tá entendendo, meu truta? Mano, por isso que nós te matamos aqui, cê encarou Cê colocou o nome de Black Panther na emoção Nem sabe onde começou Mano, esse seu argumento Como eu não sei, começou em Wakanda Se eu pique a te dê, meu amigo Cê calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso um novo e vitrine Uma mulher preta com uma criança no braço Estudar em um filme Estudar em um filme sem massagem Infelizmente seu filme é que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo, parceiro, como o que nós faz? Eu não tô em Prantes Não fui a quando, foi 1900 e tantos Uma luta foi contra os prancos Não, mas agora eu já faço minha rima Sempre que estratégia Você vem falando sobre o meu filme O meu filme não é descomédia O meu filme é do que foi do clássico Criando feijão com horrois De maloqueiro Chora agora e que depois Fica sendo um MC Cê pode chorar agora e que depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mas não agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Sua vaga e periga e minhas rima e ação Não, não, a gente não promete Que eu sou seu limite, não é tudo Eu sou sua saciedade Tem a ver minha máscara com isso Não é mais batalha, virou teatro Mas agora eu já faço meu verso Eu já faço rima Se vira um teatro, ó Abre a porra da cortina 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 Salve o gosto do solo sagrado Já você só sabe o gosto da sola do meu pé Calma que eu sou verdadeiro Fazendo mais grana que os caras que não tem grana E só falar de dinheiro Mas o que adiantou você correr Se eu vi o quanto que você tava leito Eu nunca perdi por mim Até porque eu te ensino sim o que é conceito Onde que eu te cortei? Você que falou no começo da caminhada Me viu correndo, viu a minha estrada Cusão só bateu palma na minha chegada Aí tava na fachada Eu vi você pagando de bolt Muitos estão pagando de bolt Quando tem três no coach Eu nunca errei, você sabe Tipo um sábio de luz Eu nunca tenho medo da iluminação Já que a escuridão seduz Sei o quanto que eu posso ser Você que não acredita em você Se não soube puxar o grito do ataque Como que eu posso responder? Rima! Chacante, eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber de onde vem Se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passado Apenas trocação de rima Para de balela Esse é o Azoite Pra mim você é um adversário Como qualquer um que eu matei essa noite Então Melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende Meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende por isso Que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser Eu dou a folhinha pra você Presta atenção Que esse verso eu chapisco Você acha que eu preciso da sua ajuda Minha folhinha Eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério mano Sem ladainha Mano você não entende Por isso agora eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não movo minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ter que... Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei E aí acordei Por isso que hoje em dia Eu só sei que o bicho parou E eu sei que nada sei Você tá me enforcando Com minhas cordas vocais Eu vou adiante Só apisim pra eu morrer Comigo mesmo E nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo Eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio Pra conseguir me ouvir Aí Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua adquistão É uma bosta Aí Tá ligado meu mano Que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat É fã do cante Eu olho para toda a plateia Não é pra você É pra todos os ouvintes Então pra entender a diferença Por isso que agora Essa é a esperança Eu não tenho ego Na verdade tenho autoconfiança Ego é o cabelo suprer A diferença mano entre nós É que eu boto as minhas caras Sempre vou elevar minha voz Esses caras sempre que me julgam Tudo bem, mamãe, mamãe fé Apontar o tema Eu sou uma pulga Vai parar embaixo do meu pé Então agora você é o seu antirreflexo Mano, você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto Não vou falar o básico Falo baixo mas é com construção O rei da construção também perde uma rima Você não entendeu? É verdadeiro Você é a rainha do tio Lali Tomou dois a zero pra mim o ano inteiro Então não fala Vai deixando o like e se inscrevendo no canal Rapaziada Só bora Guri versus Levinsky Guri amassando Rapaziada Guri rimando muito Só bora É engraçado que a banda da humildade Você sabe que isso daí não é verdade Quando MC se autocritica Ele começa a mudar de personalidade Chama-se rainha do tio Lala Então agora passamos assim Pode citar toda a minha história Porque o título é pouco para mim Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha Aos poucos eles estão aí percebendo Que você só grita Só grita Se quis nada Se arruma Mil e uma personalidades E a conhecidência Que não ganha de nenhuma Ué! Deu de campeão Mas tudo bem Sabe que agora não manda Pode ter certeza A diferença de nível E o I Você é inabalável Mas pode ter certeza Não é invencível A diferença entre nós É que a minha rima é louca Eu grito quanto eu quiser Um homem que vai poder Cala minha boca Ó, de novo Vou falar algo Que ela também sempre faz E eu te falo como é Quando ela vê que tá perdendo Ela avança com o dedinho Acelera um pouco Depois ela fala Eu sou mulher Grita pra mim Eu sei que você é mulher E eu sei que eu acho isso incrível Você gosta de acelerar pra ele Fazer assim com o dedinho Então toma o meu dedinho E vê se bota o meu nível Vai perder a boca No, empoio Oh, 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 oh Oi Famí, não foi por slide humano Vai perder pra mim Aqui é anena que ele viu A definição de um cabelozinho Já f July Já visei que eu sou Sabatão se mostrar o dedinho Vai tomar no A segurança em nós é que nessa é o dobro em trabalho Realmente eu sou mulher, não sou mulher, mas sou poceca pra caralho Se eu tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dobro e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo é algo foda Hakuna, 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 Matata, por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto chega aqui e te mata, parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você é que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo, você fala um bolo, que eu faça cobertura Pode fazer a cobertura, pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o gopre comendo um miojo na minha cobertura Com rato, você é bonita, sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna, Matata, não tem javali porque ainda tô valendo O Barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali, eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada, o Barreto faz a rima e o Baweb reage Eu não tô na sua cobertura, mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje, mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna, Matata, vitoso, mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corro roendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara do fundo do poço Você tá ligado que você é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Eu falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Magrão, eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uva passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Ele ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa Pra mim é igual no natal no arroz Não tem graça E aí? Faz o favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz não tem graça Mas explica porque que todo ano Ela tá na sua casa Eu sou uma rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive um natal na ceia Mas meu parceiro quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo paradigma É o tá chefão e que patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha avó Rap! Eu não vou dar uma pro meu avô Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha sobrinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Uuuu Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como coja Por isso mesmo você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Uuuu Eu vou cortar o seu pescoço Eu nunca largo o osso Culpa da minha resistência É! Hoje eu sou MC bom com flow bom Isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro Mas era ótimo na minha rima Culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil Mas parece que eu porto Isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa Disso Peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju É! Pai, eu saí do prejuízo Pois Eu sou o MC que te alimenta Ou melhor O MC que te sustenta Cante Quando chocou o beijo M subwayça, a parar de costa Eu pecho Você vai ficar aí não Família Vem que vem O! а! oa! oa! oa O! oa! oa oa! 喔! fi многic se é pra fazer ficar sangue, o mano eu penso Wank Blank Venho com a força do rhenk se tem brilho, mano Vous se acende Faz sua rima que voce já sente S ruler e meu pajarção que voce pressente, man Do que importam os corvos Se o cut é o cежbt, man Ou czy Olha como eu rimo, é incrível Quem brinca de esconde, esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver, mano, que eu faço rimo É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler, criador É por isso Eu que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho para todo mundo Eu enxergo, meu mano, que não é o fim Você tá ligado que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando para mim Eu não vou me esquecer E minha obrigação eu faço Espancando você Olha esse pre-styling Você é o papadoc E o beat é do 8-Mile 8-Mile, eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Falar do 8-Mile Agora casa com a Ed Vixe, eu achei o M&A do Paraguai 3, 2, 1 3, 2, 1 M&A do Paraguai sem desfile Então eu achei o Will Smith de Alphaville Onde desse maluco eu vou arrancar um pedaço Onde desse maluco eu vou arrancar um pedaço? Falou o Will Smith de Alphaville Não vou fazer esse flow Só vem comigo vagabundo que você não é meu pro Não o Will Smith de Alphaville Te mato na capela Ou seja, é o Will Smith do Alphavela Você não faz rima Você dá goela Por isso você não atura Paga de Will Smith Mais de Carlton que é sua postura Cadê o Will Smith de Alphaville? Não vou fazer free Mas não vou bater nesse cara no free Falei do M&A Porque eu sou hip-hop Metade é do M&A Outra metade é do Nog Só rima é van Eu te mato em seu corpo e enterro No Damassatlan Já era Você não tem o dom Eu empanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom Eu gosto de ver que eu faço minha guima Chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera Eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa Eu peranpano só na dancinha Ei, presta atenção O rap é minha paixão Você é Pantera Rosa Batalhando Ana Rosa E a Rosa vai no seu caixão Até o rap Salento é um obsoleto Te dou um soco Aí você vai ter teto preto Se vinte gruda Me lembra Mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje aniquila chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu risco O lobo passa mal Aqui, mano Eu te dou um rodo Sabe que contra você Eu não me voto, hein Quem espera ou que não se arrependa Quando o cante tá no mic É a hora que arrebenta Quem nasceu hexa Não vai morrer preta Você é monstão Então vai, vem, feita Quero ver Demorou Três Dois Um Viva Aê, malandro Espero que cê me entenda Vivemos de um país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa pôr legenda Que o lobo mau da história Ainda é o ministro da fazenda Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria Até porque com nós Tudo é simpatifaria Eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradar boy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque você falou de penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos E mais de 3, 2, 1 Obrigado! E aí, Kurt O que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é do Bande reclamar no Twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem grava Não tem pássaro que tem Mas hoje cê toma dois bombos sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando, mano, pra casa Cê vai vendo que agora você vai vendo Não sou um anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano Que você deu o azar de cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita De como ganhar uma batalha E o que você tá fazendo a batalha Eu tô me dando mais Fica de batalha Porque eu sou igual o mountain Eu me alimento Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha, medalha Só que você é o mega Você é tipo um avô leão Cê ganha uma batalha Eu venço a game É! Contra o câncer Medalha, medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O câncer Medalha, 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 medalha Me traga Ante o adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou grita demais Porque no meu quarto Ninguém me ouvia Hoje eles estão te escutando E pra criança Cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que volta uma piada Arrombado, cê toma postura Quer comer os outros E ter namorada 3, 2, 1, Snow Eu não vou comer Eu comi Eu não vou comer alfomim, posso ir pra mim nada Ela é minha namorada, até porque eu lhe ouvi ao cunhado Você tá me mandando que eu tô no brilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu expor com o filho Davi, Apolo, aliás, você que é o filho Afinal parece que é um velho de colo Você não rima nada, não entendeu? É por isso que a parada é louca Ele é velho, tá falando tanta merda Que a geriátrica vai na sua boca Davi, Apolo, ele consome Só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com meu nome Eu vou te matar, Liu Bi Chama o ursinho Fu pra ver se vai te salvar Apaga a luz, eu não ligo pra essa luz Eu tenho a minha, eu tenho escuridão Através da minha linha É o coração que queima na terra da garoa Apaga a luz, eu sou a escuridão em pessoa Essa é a parada, fome e vontade Pro seu olho eu também enxergo a felicidade Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima Vou avançar na roda Pra você é péssima Essa é a parada Só que hoje eu mato, hoje eu faço perante a improvisada Até porque, parceiro, eu faço meu papel Até porque, hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso, cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda Não é cruel, mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel, agora causador O é Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no queixo da dor? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto Girassopra da carnígora Eu amo como é inseto 3, 2, 1 Sem lembra, sou inseto, é papo reto Eu sou comum Então hoje cê tá fudido Inseto, eu não sou um Cê tá entendendo? Que jorrajaule Você é um girassol Cê tá fudido Que hoje eu vou cortar meu caule Corta o meu caule, tira o neto na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua atida Hoje eu opero clima A vida é montanha, a ruta Tô embaixo, a hora tô em cima Vamos que vamos Vamos que vamos Aê Lino Sei que ainda você é um menino Que colou na batalha E sua zima tá fluindo Eu tô ciente que a cultura você ama Mas império desopor Cai na segunda semana Então construa essa parada Cê tá entendendo? Não cê tem muita lenha na sua caminhada É bom que cê esteja com a mente preparada Se não maluco, hoje você vai tomar pancada Até porque eu não vim pra ser o substituto Cê tá ligado, truta? Eu vim no intuito E na sua zima eu não deposito crédito Depois de hoje entendi sobre o Instituto Médico Até porque você vai ser finalizado E hoje malandré que cê é hospitalizado Hospitalizado, mãe calma Tá inibida Tô hospitalizado Pra batalha eu trago vida Valor de isopor Eu só mando papo reto Isopor é o caralho Que meu reino é de concreto Então Cê tá ligado, cê tá ligado aqui Cê sabe, mano, que agora eu já faço meu free Cê não é substituto Beleza, tá banal Só que eu cheguei agora e já sou o titular Mas calma que eu te mostro que hoje você tomou um pau Porque o reserva tá no banco Cê não nasceu pra jogar Então calma Que agora eu vou droppando nesse beat Cê sabe, mano, que o verso cê põe no repeat Até porque hoje aqui, mano, eu tô na ação Primeiramente satisfação te levo como inspiração Mas cê calma Que hoje é que o verso é perfeito Inspiração ou não Essa porra é minha vida E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito Te bater novo Você sabe muito bem que sua rima é merda Por isso você não foi tiro Por causa da loirinha Você se fudrou porque senão pra ver sua queda Então cê calma Só rima merda Por isso eu vou chegando Cê sabe que eu chego Eu e faço o duplame Hoje você sacudida Porque você acabou de cair Com o topo do impariscente Tudo bem, só que eu não vejo de tudo, mano Pode ter certeza que na batida eu não é ligero Até porque, mano, pode ter certeza Que eu tô protegida, meu mano, e honrando meu terreiro E me fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Então cê calma Eu vou chegando De fato, você sabe ser a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder, eu faço isso Quero me acertar o clone da sombra É que eu vou juntando Não é a força da amizade E eles cursando junto Ou você vai estar em rabo e engano Tudo bem Só que na batida eu não me acabo Eu chamo Naruto Eu sou tipo um goruto Minha rima vai fazer você tomar Globo e rabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um pantalho Eu te bato de trás pra frente Nossa, fica no normadora Eu vou chegando monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou naruto Você porudo, MC mortinha Caralho, eu que sou matinha, tô panguando Quem eu saiba, chegou a três vezes Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo, mano, é ver se prota Filho do demônio, assassino de aldeia Sou a tribuna, assassino, eu sou o que do da rosa Oh, 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 oh Ah, só que se é deia louca Você sabe, se ama na boca Por isso eu vou chegando Você significa de ela, chegar na batalha Ela vem mesmo que atrapalha E ela vem falando, ela vem citando gértil Olha só que engraçado Puxou essa peneira Sabe eu sou indigente É ver se não enxerga que você quer Hoje eu nem fico sem cá, não tem dente Ele fala de interno Tudo flimbo, mano, agora é par Só que no final de tudo, mano, tô de plano Não podia ter certeza que nessa hora que vou lhe matar Falou de inferno, isso que você disse Conheceu o inferno do fonte, cara luna na rosa Esse inferno da Levinsky Vai deixando o like e se inscrever, né rapaziada Então bora Lino versus perigo, hein Lino amassando, hein Bora Lino versus perigo, né rapaziada Cê gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário Cê sabe como que é da vida, porque agora todos os versos são fútil Cê já sabe que a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil Então mostre só utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar todas essas vidas Tô tentando salvar toda a cidade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade Cê quer a verdade, meu parceiro Ela é bem mais que uma mentira Tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo E como não grava, eu não moro Mas sabe, parceiro Quando eu faço um rap Eu sei que eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é função do Barreto Porque quando tem tanto Tem que o jeito que eu entro realmente Que é a cara que eu sou Que você sou bem da frente Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro, eu vou sair por cima De fato, o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rima Você sabe que o bagulho é louco E eu curto a gente Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Me vem de socorre Você é um inscrito Se eu bato palma Você morre Você tá entendendo? Mulado, 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 mulado Mulado, mulado, mulado Você não ia pisa em cima Nesse verso Agora eu me lapido Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Pra você andar mais rápido É, tá legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um pornelho O zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar o bagulho Passar por aqui Eu sei que você não entende Minha metáfora Por isso que eu tô no murro Eu gostei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem maldade É nessa que vai se fuder Você não entende metáfora O rap não é pra você Rápido No ambiente Eu sou uma mariposa Tá vinte e pudem Como se fosse uma raposa Você é a raposa Sem valor Meu aliado Enfia nove cauda Para dentro do seu rabo Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da tumba Oh, 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 oh Hoje eu mato um moleque, fãs, eu não passei no faraó Oh, 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 oh Não passei no faraó, oh, 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 isso é trap, trap Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap, não tá perante o pés Quem nasceu para o homem, vai nascer pra ser Moisés Oh, 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 oh Riva de três, dois, um, viva Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu te abri o seu caminho pra você poder passar Se que fez essa mira eu peguei Você falou de caminho, mas eu vou saber de vocês Já que eu sou marquês, eu vou do seu veredito Defante dessa boda é como praga do Egito É a praga do Egito, eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda M5 no underground, repite uma rima que eu mandei no primeiro round Mas se eu sou o mais é, se eu me entende, olha a obra Joguei o meu cagado e ainda gritei, olha a cobra É, você me gritou, olha a cobra Na improvisação, igual na festa junina Porque era de São João, porque eu tô botando um povo Olha a cobra, vem caô, festa junina Olha o MC bom, que já passou Da hora o primeiro ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair igual uma barata tonta Eu faço de emprestar e não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica, truta, você não tem, então cê compra Porque por enquanto eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando, deixando minha mente elevada Aí guri, espero que esteja pronto pra me te dar pancada Então me dê uma pancada Por isso que agora eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência de massa de pão Porque quando ela apanha garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu, eu mando cante agora pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batalha tonta Sobrevivendo até as nucleares explosões Tocando nos corações, mudando essas multidões Mudando de outros ciculhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer eu vou arrancar todo o miolo Aê! Ei! Sabe bem que eu me imponho Quando eu guime é medonho, medonho Eu tô pronto cru e pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Que acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora eu filhar apanha Você não entende e acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Ei! Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã O despertador Ei! Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador Eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou te explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço frio Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou cê colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro no guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Você tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu nesse vacilo É que a batalha Do Ana Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu Com a capa de invisibilidade O que outros chamavam de talento Sinceramente eu vou te bater Por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno Se for o Black Panther Não ganha uma batalha Você citando você Isso que você vai perder Você não entendeu Que agora você se fudeu Ele só emita Uma campanha dos outros Isso aqui Geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavim vai te matando Ou seja No Ana Rosa Na aldeia Na leste Na norte Você entende É diferente Te mato Eu sinto eles Eles são moda Proceder Eu sinto o Black Panther O Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco Me inspirando em mim Eu represento as meninas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele e pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta o Nego Max Escuta a Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é não, cusão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo É praticamente Não importa quem que vai pisar Aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando brau Você sabe, mano Pede a conta e cres a comanda Sinto o Mano Brown Eu sinto o Emicida Te bater na batalha E tu porra Lefante anda Lefante anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego Que aprendeu a ver E agora é rima e rara Porque na verdade Cusão Você perde E eu tiro Sua paz Sinta racionais Você nessa gás Hoje eu vou ensinar Esse cu Como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu Eu sinto a Emicida É porque mais é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você foi fudido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você é da hora Eu tava em maior satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu é só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Nesse jazinho no mês Continuo independente Eu vejo o céu na minha frente E o inferno na minha mente Se eu te dissesse as noites Que eu nunca dormi E as manhã que acordei É E chorando eu sorri Sempre doidos que dormi Querendo não acordar E manhã que acordei Querendo o mundo conquistar Eu tava sozinho sim Eu tava sem nenhum irmão Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR Conheci o Caldeirão A primeira vez que eu rimei Eu rimei com Brenos Eu via referências demais E autoestimas de menos Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos Eu sou exemplo Você foi um gol de fora de Guarulhos Esse ano eu fui dentro É Você foi dentro Porque alguém tinha que fazer o trabalho Você tá ligado mano Que a gente sabe que é caminhada Doa pra caralho Eu não posso fazer Não posso perder Eu não quero somente o salário Eu fiz isso justamente Pra que o meu compromisso Tivesse entregado Ô Barreto Você tá ligado Não importa qual que é o assunto 10 mil sozinho em um mês Não 20 mil sozinho em conjunto Você tá ligado que não importa o discurso É como se eu fosse o Bolt Eu vou correndo Não importa o percurso Eu alterei o cursor Eu trouxe identidade Eu quero uma direção Caguei pra velocidade Nego você sabe bem Que eu vou além Esse é meu trabalho Tipo maria está o seu caminho Nós não procuramos atalho Vamos lá Rima com vontade Mano é tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É Eu admiro seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É Vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato eu morro E socorro Lá do fundo do pulso Traz seu ataque Que eu reviro em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat Nós encaixa Respeite meus cachos Ah Eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo? Qualquer rima Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha eu mato ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se senta no fundo do poço Eu tô disposto a entender a mão Caralho Cê pega Hip hop é meu emprego E sorriso é meu salário Não verso a campulheta Não ligo o horário Isso aqui não é um contra Pode fumar sua ponta Não tem como ser contra Se é adversário Tem que ter alguém pra trocar Rimar comigo Como que eu tô na guerra Se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém Na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara Que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém Contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário Vim contra sua morte Eu nunca vi tanta safita Rima sem suporte Não tem como atacar Se a resposta não é tão forte Ela não é forte Ela é exata Dessa forma Cê não vê inimigo E mesmo assim ele te mata Fica tranquilo Que eu tô parceiro Só chegando Mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano Eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano A sexta vida é dura E nessa cê trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando Adversário tá presente Tá ouvindo É o que rimando Acho que não Mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa Mano Pois é isso Você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário Que se perdeu na sua mente Cê acha que é boa Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer Ferver o caldeirão Eu posso copiar Vou matar o rival Inverte aqui no free Você é o rival Eu vou rimar em geral Vá rir Governo Minhas ideias Você não tá varrendo Tá ligado Eu passo de coração Não é esses MC Que faz passar em compilação Em compilação Só que como assim Nessa daí cê pagou de vacilão Sem maldade Só que uma foi retrocesso Você é tipo o meu mestre Mas você tá triste Pelo meu sucesso Só que cê não faz sucesso Tá ligado Que o caveira rima Pra todo lado Nós amassando Esses dois arrombados Eu vou gravar E vou postar nos compilados Só que ele só quer ver Quando a gente sai campeão Se tu postar batendo Não tem visualização Não te falei Desse lado que tá os reis Não tô vendo Cê é do Rio de Janeiro Eita porra A bala tá comendo Só que Mano Eu sou verdadeiro Eu tô mais ligeiro Mais ligeiro Mais verdadeiro 45 segundos Virou nacional Não entendi A rima desse boçal Calma Eu só fiz igual A um 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 Brenos e Xulo É uma sana Rapaziada Brenos é monstro demais Vai deixando o like Se inscrevendo Só bora Por isso que eu quero Eu quero a comida Na minha mesa Eu quero a profundeza Cansei das rimas rasas E quando eu vejo Na minha volta Eu só vejo O cara Eu sou o love Porque a selva É o que me salva Entendeu? Eu preciso concentrar Preciso me sentar Pra poder trazer uma rima boa Eu preciso concentrar E poder centrar Pra fazer o coração queimar A terra da garoa Por isso que é melhor Você não ousar No meu game É melhor não pausar Eu me sinto até o de capro Por dentro do regresso Eu encontrei o meu Oscar Eu não sei se você entendeu Mesmo regredindo Mesmo caindo Mesmo chorando Hoje não choro Mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando E tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar No seu terceiro olho Que tá bem na sua testa E a coluna pidel Vou matar um mano Que tem ideias encarceradas Porque eu tô matando As minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano Comigo cê não arruma nada Eu trouxe um dilúvio Sua mente sai afogada Tá na frente Inteligente Porque você afobado Você não bate de frente Tô junto com os aliados De forma inteligente Hoje cê sai degolado Hoje não dá pra você Mesmo sendo não sorteado Cara que tem mais tempo Eu contemplo Cuido do corpo Viu que ele é meu tempo Imagino Eu oprimo Mas eu não sou sublime Apenas ensino Que esse moleque aqui Eu bato Essa cena é um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo Eu mato É o Tailung E o Palácio de Jade Já que Brenos que já tá subindo Eu vi nada a ponte Onde? É o que cê pergunta Se esconde Cê falou até que eu tô preso Faça a rima que é boa Que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceira e privada Você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui Minha rima é atrativa Eu não tô em carceira e privada Minhas ideias são todas coletivas Otário Cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre A sua cara Ou o seu corpo barulho É crack Dereck Eu vim Fazer a rima que é foda É tanta multi Tanta gelada Que cê pensa É tanto multi Talvez Jota Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim crente verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço Vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem tacacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro Eu tripo da minha capacidade Vita segundo meu mano Cê sabe que eu sou vagabundo Então dropa Mesmo que não drop Mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic Na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu tô coringando Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as pazes Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes Agora é quando nós se enfrenta Depois que já não representa mais nada Mas tá ciente meu parceiro Nós nunca quis ser ausente Eu cheguei e tumultuei Baguncei na sua quebrada Tô te feirando com lá na sul O tabuão é da hora Nós vive lá full Do jeito que pode Bagulho é hip hop Não adianta você vir querendo pá Mandando dó pra ir pro É Eu não mando dó pra ir pro Hoje em dia o moleque Mano é liso Você pode bagunçar minha cidade Que amanhã é quarta Aqui em torcer Eu organizo Faço o que eu quero É um pesadelo Quando me desafia Mano é num ramelo Mas não se esqueça Você ganha hoje A noite é do magrão A cidade é do magrão Ó a narigada na minha vista Mas não tem problema Nós já chega tranquilão E reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você Que você mano Mandou mal Você acha que seu ataque No final ele foi letal O ataque que amassou Foi na minha vista O seu nasal É Foi mal ter batido o nariz Aí na sua visão É que eu percebi Que se rouca pra todo mundo Você bateu no pé Te perdeu pro megalodon Não se liga pra você Eu não faço uma divisão Por esse motivo Eu faço improvisação Graças aos ancestrais Eu tenho um monarigão Agora você entendeu Porque eu sou sua inspiração Eu colo terça Amasso tudo bagunço Pega essa visão Você é jagunço Não sabe o que faz Por isso mesmo Que você é vacilão Porque eu colo aqui Bagunço no começo Você fica tentando arrumar O resto da semana Parceiro Eu faço rap Desde que eu vim do berço Você é megalodão Churrasco de barbatana É É Se eu solto o barel Na sessão Você pode até fazer Um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra Posso trocar de caça De carro Mas eu nunca Que vim trocar de escama Tá entendendo? Eu não troco de pele Mas tá ligado Que esse é desenrolo Vem pra GR Você ganhou uma batalha Se eu colar na sopa Faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é zona sul Só que ele é grajaú Eu sou capão Lá quem cola é mano brau Te dei trabalho que seu otário Pega esse trampo meu parceiro Se faz você resolve ele Lá pra sexta-feira Por enquanto eu mostro Que pra mim você é paspalha Eu colo aqui em GR E faço currar pra moreira Faz currar pra moreira O que você faz é só fumar maconha Por esse motivo magrão Pra mim você é só envergonha Sabe por que? Que você não faz rima É ganha do J Mano cê só sonha A cada dez anos Nasce um mano brau A cada dois anos Nasce esse mano bronha O meio que Deus escolheu Encheu meu ego Cego Pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim Você é somente um prego E agora o seu ego Eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como Coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá Dominando tudo É fácil engolir a cena Quando ela vem mastigada Porra Cê que é rima é o que eu faço Nicolás Você parece a órfã Daquele filme de terror Mas você vai correr Quando perceber Esse ranger morfa Eu virei um megazoide Por isso cê se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o BK O Jogo e trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui cê foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha o Thor Tô realizando a sua mente Isso cê não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano Eu faço barulho Você é até da sua GSP Te bato na sua casa Que são ruas de barulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Cê não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe Então já faço guarulhos E pra mim Você é só 1% E é o resto Do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos Na moral Vou te falando aqui nesse momento Trago o argumento Pra você ver como eu rumo a todo momento Até porque Você é imundo Tua camisa tem mais anicilatória Que carteira de trabalho de vagabundo Verdade Sabe que eu tava te mostrando sagacidade Até porque Que é sem caô Mesmo de Corinthians Cala a boca, Junior É 30, pai É 30, eu não sabia Não deu problema Eu continuo Até porque, meu mano Agora eu perpetuo Até porque Na plateia Eu não sabia que era 30 Ela não tinha ideia Vai lá, Jô Rima de 3, 2, 1 Rima com churei Pra mim é o treino É por isso que eu me sinto A vontade no reino É desse jeito Eu não tô usando o sumermo Cê não tinha ideia Cê não tem ideia mesmo Não fala nada Cê não ataca nada O seu maior hobby Mano é que é fazer piada Quer zoar me aperta Do Corinthians no jogo Dudão Quem tá capeta Do Botafogo Caralho Mano, Botafogo Caralho Mano, Botafogo Caralho Tá com o resto A casa cai Irmão, qual que é a fita? Cê não tinha um gol Um pai Que torcia pra um time de verdade Um Flamengo Um Fluminense Sei lá Um time que vence Aí o cara Vem aqui Na minha frente Zoar o Corinthians Você não bota foguete A nariz primal Quanto eu amo rimar Quanto eu amo somar Quero ver cê trocar Hoje tem que ser tempante Mas quando a questão é métrica Você não consegue me alcançar Então, cuzão Você não te merece Que empenhado Chacum, então Faça a sua prece É, então hoje é revanche da norte Já que cê queria uma revanche da FMS Caralho Me enrolei no filme Demorou Meu cérebro tá mil Vou voto Pois eu sempre me refanto Quando eu vou bater no mano Pois o cérebro é brinquantil Agora cê não vê Amigo, cê é idiota Ouvido é proceder Mas eu achei lorota Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje cê tá longe da tua E o monstro tá batendo na tal porta Respiro Não firo Caralho Aseverei mais voto Que eu tô calmo Tô bato Porque o chapo é sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo Faço Proceder A minha levada O R.A.P Agora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Você O R.A.P Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aê, percebeu por isso que eu vou batendo Não, mano, cês sabem quem é que é o dialogado Cês sabem quem eu faço improvisado Falou da Norte de novo, coitado, deixei isso é um atislado Aê, não entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu tô na levada Cês sabem que você morre, pra tudo que você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque quem já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Aê, na métrica você não me acompanha Divertida, dá até métrica se não tem potline Caralho, cê tá entendendo como morre Até porque perdeu hoje e assim se fudeu Eu vou provando que não há ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Ai, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso, parceiro, eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu banto braza Que sem prata eu te banco em qualquer lugar algum Cuidado de eu seguir improvisando Você não virou nos 30, por isso que tá dançando Só que, parceiro, realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara, na batalha ela tá de toca Só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual Vini Júlio Só que, novinho, se quiser competir, perdi na rima e no facinho Só que, parceiro, cê não entende que dá falha Eu vim da Marconi, baila, experiência, irmão metralha Você tá ligado, você é dos irmão metralha Mas cê não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você não acertou, o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O rugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Vai deixando o like, se inscrevendo, hein? Praia e Maria, tô amando muito, hein, rapaziada Só bora, deixa o like Você pode ser um osso duro de ruê Só que eu mastigo, não tem problema Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Rimas em 3, 2, 1 E fala assim que você é destaque Porque quando manda rima faz bom improvisado Mas eu vim te avisar que eu vou te bater Porque cê tá mal acostumado Você é mal educado Por isso que agora, meu mano, pode ter certeza Que sua cabeça agora é eu já Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar Cê sabe que agora é o passo de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é devochado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas Olha que a lei nem se te botar pra dormir É, agora eu não me entende Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano Você tá ligado que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo, tava na minha frente E eu já me mandando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de cantar E eu olhei para o prédio de luxo Só que na verdade, mano Você tá ligado que cê desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui, eu Tô mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Agora com o padrão na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Você acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um more roundzinho de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o prato vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Você é o vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua não é a solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar o round do trado Todos eles só assim Tem só uma ponte Mesmo a terminação É o meu irmão a pica Do que você falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na parela pra você Só que morte isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta Ver quem vai estender a mão É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta Ver quem vai estender a mão É isso mesmo É isso mesmo Você tá ligado nego? Você não é? É que você se abacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar a batalha Papô, papô, papô Cala tua boca Calma mano que é minha vez Você já tá ligado nego Agora vai virar freguês O meu bico loucou O Oclean vai dançar Que nem tem polho E por que Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com cabelo azul Que se espanha com dividida Dividida Calma nego Sua guima escrita Papô, papô Você já tá ligado Eu já fico do seu fim Papô, papô Certeza mesmo que você é mais forte o Zayadim É, ouro Decorada Agora fui o queixo rubro e o queixada É muito foda, pode pá Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês sem isso Eu fui o 666 A meia Oh, 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 oh Você tá ligado que isso aí Me é sem critério Ou sem critério Eu já ganho a dele na nova Que eu mostro pro seu Que é a velha Eu falo só em geração Vai Agora é a vez do meu irmão Então, ei Ti, ti, a maçãs exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Ei Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão O JBL O Leblon Eu sou o Leblon Realmente porque na praia Você faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar pra vocês Ser o rei do fom Então, rapazadinha Foram exatamente Uma hora e seis minutos Reagindo a várias batalhas Aqui junto com vocês Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter de novo aqui No canal Rimasulo HD Três vídeos por dia Rapazadinha Então, nove e meia da manhã Quinze e trinta da tarde E sete e meia da noite Rapazadinha Três vídeos por dia Aqui no canal Rimasulo HD Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou